Gostar Simulon balik engetan, ketuon kemenanang Mendepecarin cinta, kecusningu agar bah Mendepecarin cinta, kecusningu agar bah Mendepecarin cinta, kecusningu agar bah Gola tiaha, ingin wali ati mu Tongtong ke daman kula Ie-reng bengi, di betangan golok lambi Maha smara ni ngati Gola tiaha, ingin wali ati mu Gola tiaha, ingin wali ati mu Asik 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 Gola tiaha, ingin wali ati mu 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 Mamãe pipit, mamãe pipit lagi, mamãe pipit sayang Mamãe pipit, mamãe pipit, mamãe pipit, mamãe pipit Mamãe pipit paling sayang, mamãe pipit sayang Mamãe pipit ema, mamãe pipit paling voral Mãe Pipit, Mãe Pipit, Simbali, Insana, Mãe, Asmara, Ninhati. Mãe Pipit, Bos Bali, Mãe Deva, Bos Alta, Bos Yente, Bos Banjo, Bos Arab. Simbali Dalam-Tamud, Mãe, Dalam-Tamud, Assalaikum Waalaikums, Ay'e Ripa, A'e Ripa sayang, I'e Ripa. Mãe Pipit. Simbali discovered in lambene, Como um mundo que eu Mama Riva, 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 Mama Riva Mãe Riva, sayang Mãe Riva, sayang Mãe Riva, emã Asma, bro, reche Simulon balik engetan Mãe Riva, sayang Asinwati, sigur'kan Mãe Riva, sayang Mãe Riva, sayang Ma'am, asma'raden Mãe Riva, sayang Asinwati, sigur'kan